Vai! Vai! Eu também sou promador Se quiser cantar comigo Apareça com um amigo Vou fazer caminho contigo e esperando Aqui sou Minha viola já foi árdua E já balançou no sertão Hoje é um instrumento Que balança o coração Também transmite alegria Através da estação Transmite pro mundo inteiro Por esse chão brasileiro No Brasil vivo estrangeiro No peito De um folgação Eu não sou muito esperto Também não sou muito mal Com nobreza e humildade A violência é levado Eu mantenho meu estilo Enquanto o frito e o tato Eu zelo por minha voz Também posso ser zerado Passa por cima de nós só se for Fim de rosa e humildade E a viaja já Eu não sou muito bem Mas como é o furo Nós ramos Fim de rosa e humildade Ah.. E a viaja já É muita coisa E a viaja já